O segundo dia do rock art by Radar foi dedicado ao rock mais pesado. Desde o ar de rock ao metal, a noite foi preenchida com ritmos rápidos e gritos de discórdia. A abrir a noite, Jesus, separados desde 2008, juntaram-se novamente para uma noite de lembranças em frente ao público de Ana Vila. Dada esta reunião, perguntamos-lhes qual a sensação de tocar novamente em conjunto. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso, mas já não acabamos de fazer isso. O que é que a gente tem que fazer? É isso aí. A segunda banda a subir a palco foram os Balão Dirigido. Indignados com a vida, seria uma boa descrição a dar a estes senhores do palco. Com seu estilo particular, tivemos de saber a origem da sua inspiração. Mas depois, não vai contar com ele. Nós temos várias influências. Cada um tem mais de oiços. Eles oiçam alguma coisa. A minha influência também é um bocado deles. As pessoas estão ao nível. A gente tem que fazer o que nos vai na aula sempre juntos. Em terceiro lugar, os Soar. A banda de rock instrumental, que lançou o seu EP homónimo em 2011, embalou o público com a sua música característica. Em conversa, quisemos saber onde é para eles o seu lugar no panorama musical nacional. Não. Não há problema. Nas bandas da Coronada. É só banda espetacular. Nossa, achei uma ideia da Coronada. Exato. E o Balão, também uma banda incrível. Não sei se não há parte do que é o movimento da Coronada. Mas é um peito de bandas. Amigo. Se juntam para fazer música em conjunto. A gente tem que chegar a ser parecido. A penúltima banda da noite foram os Bizonte. A banda de hard rock de intervenção, aqueceu o público que vibrou com as suas músicas e letras contra o sistema. Se a dançar o seu piante do ar. Com a sua música e temática tão características, perguntamos-lhes se eles próprios se consideram uma banda de intervenção. É assim. Opa, é inevitável. Eu não sei. Estamos num momento de exaustão do país. Exaustão de ideias. Exato. Exato. Exaustões que nunca iremos brigar agora. Estamos tão cansados da dor que... é a única maneira de fazer isso. O meu, julgúrio, volta-se para a cidade dos buros. A ferro, a sedulir, se tosse na pele, a tua mão. Não é, por favor, atras. Acabamos os concertos com um escabeça de cartaz. Os Modern A Thousand explodiram as sensações no recinto. O público, contagiado pelo espírito do Metal, esteve um parámetro. E, Mosh, foi-se inimiga à palavra de ódio. Sendo uma banda com crescente internacionalidade, quisemos saber qual a diferença entre o público português e estrangeiro. Ah pá, eu achei que assim, o público português, conhece evolução da banda. Conhece os primeiros álbuns, são nossos amigos. Ah pá, conhece a evolução. Tipo, a banda é padrão pequeno, agora quando cresceu. E como a banda começou a tocar mais, mais vezes lá fora, agora ultimamente, acho que a banda, tipo, quando vais lá fora, o feedback das pessoas é tipo, uma banda nova, percebes, um som novo, fresco, sente-se uma certa defensa, por um bocado, tens-se dos amigos, e as pessoas mais próximas, mais chegadas, conhecem o ano, e lá fora, só tipo, pá, se a banda é completamente desconhecida, são estrangeiros, e aí estão lá, tipo, sente-se um bocado, a diferença de público. É verdade, é verdade. Acho que, acho que, a mais a diferença é se nós aqui somos todos, os portugueses, as pessoas vêem-nos, uns desde novos, nós temos fãs antigos que perdemos, ganhámos também novos, se calhar, os novos fãs que nós ganhámos, e fomos ganhando, são ainda os entusiastas agora, ainda na altura, estamos aqui, tendo-me também a deixar de estar aqui, é tudo. A música é tipo reciclagem, tipo, é muito difícil manteres, conseguires, deixar-te a baixo em contente, as outras pessoas gostam de ti, desde o início, é praticamente, também difícil, para o bom, quando seja. A meia da noite, houve também uma surpresa gostosa do rock, que, ao que parece, deram uma vida de volta às estrelas de outros tempos. E terminou assim o rock art, despediremos neste festival, com esperanças que para o ano, haja mais rock e festa na verdade. um, 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 Obrigado.